Eiii, voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, mano. É, não exatamente de onde a gente parou, eu tinha parado na cidade, né? Mas eu dei uma exploradinha no mapa, ó, bonitinho. Churipa Village vai ficar pra trás, a gente vai vazar daqui. Simbora, galera. A gente tem que achar o caminho pelo qual a Xunia fugiu com o papai. Quem estiver chegando no vídeo, deixa aquele like. E o comentário, vocês ajudam muito fazendo isso, beleza? Já sabem como é que faz aí. Ah, esse era o lugar. É mesmo? Parece só mais algum, parece só um lugar qualquer pra mim. Xunia, pra onde você tá apontando? Hum, ela achou uma caverna. Na entrada. Por aqui. Ah, tem uma caverna. Se você não soubesse que está aí, você teria ficado perdida. No meio de todo esse verde. Parece uma caverna bem funda. Se o Lorde Pachpacura estiver em algum lugar aí dentro... Será que ele está? Oh, Churipa! Sim, vamos entrar. Maluco, vamos entrar na caverna. Buscar o papai! Será que o papai tá na caverna? Eu acho que é não, é impossível, né? Tipo, do ponto de vista de... Da história, é impossível que o nosso papai esteja aí. Não faz sentido. Ele com certeza vai estar em algum outro lugar. Ah! Shigorutsu Ruins. Ruínas de Shigorutsu. Nossa, é uma base? Não é uma caverna? Ah! Foi aqui que ela foi embora mesmo. Dá pra ver as estruturas. Dá pra ver. De fato, estruturas... É... Que podem ter tido o portal que ela... Nossa senhora, velho! Que lugar é esse? Incrível! Shunya! Lorde Oshitor, obrigado do fundo do meu coração. Vocês são a única razão... Para que eu possa ter essa vista magnífica. Mas pra onde estamos olhando exatamente? Parece as ruínas de Onvi Taikayan. Ou o que resta dos seus sonhos. Onvi Taikayan, pensei que fosse apenas um conto de fadas. Maluco. O povo misterioso... De uma nação próspera... Que subitamente desapareceu. Lendas dizem que eles eram poderosos como deuses e governavam o mundo inteiro. Se eu não tivesse visto isso... Eu também pensaria que era só uma história. O que está te impedindo? Vamos logo, Oshitor. Para qual caminho devemos ir? É por aqui. Siga-me. O quê? Está fechado, filha. Não pode ser. A estrada está bloqueada. Eu não me lembro disso estar aqui da última vez. Talvez você se lembrou errado. Não, eu me lembro de ter vindo por aqui. Talvez estivesse aberto e você não percebeu. Ela está tentando abrir, tadinha. Não adianta. Não se mexe. Se tivesse pelo menos uma fenda na beirada ou alguma coisa para forçar. Mas não dá para ver nada. Tchunia, tente se lembrar exatamente do que aconteceu quando você passou por aqui. Nós estávamos com pressa, então eu não me lembro muito bem. Mas a gente continua descendo e descendo na caverna. Ah, eu me lembro. A gente desceu para o nível inferior. Entendo. Então devemos procurar um caminho que vai para baixo. Ela provavelmente errou a porta. Ou não. Acho que não. Acho que ela acertou a porta, mas... Tadinha. Está fechada. Ih, não tem caminho. Vamos descansar um pouco antes de explorar mais a caverna. Ok. HP e MP restaurar. Eita, deu uma porrada no vento. Tem lugares em que o FPS dropa, galera. Não sei se vocês podem perceber enquanto eu estou jogando ou quando aparece uma cinematic. Às vezes o FPS dropa demais. Eu acho que são essas partículas aqui. As partículas verdes e... E essas partículas ficam aparecendo e elas fazem dropar o FPS. Na real, tenho certeza que são essas partículas. Esse polvo aqui desse subterrâneo... Parece ser um polvo extremamente evoluído. Olha essa lixeira aqui. Provavelmente teve um acidente nuclear, né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista... De uma história, né? Deve ter tido um baita acidente nuclear nesse jogo aqui. Aí as pessoas começaram a nascer com a orelha de gato. E virar outro povo. Aqui dá para voltar para a floresta. Aqui dá para salvar. Não vou salvar, não, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é para cá. É para cá, mano. Ok, atravessamos. É um elevadorzinho, mano. Eu adoro jogos assim, galera, com mistério. Eu adorei jogar Tales of Arise no canal. Quem não assistiu, assista. Tales of Arise tem a mesma pegada. Você começa bem fantasia, né? Aí vai indo para a tecnologia. E você descobre que o outro planeta e o povo do outro planeta nem sequer sabia o que estava fazendo. Estavam repetindo um ciclo de... De escravidão e merda lá. Que eles nem sabiam porquê. Rain Boots? O que isso faz? Resistência à água e choque. Ahn... 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 Eu não vou usar essa... Peraí, eu tenho alguma arma melhor? Não. Vou continuar usando as armas que eu estou... Olha, um inimigozinho. Inimigozinho? Vamos bater. Tomara que esse inimigo seja forte, né, galera? Porque... Eu queria inimigos do meu nível para eu upar. Vamos lá. Seal Holy Land. Pum. Ó... O do meio é forte. Morreu. O do meio é forte. Tancou pra caramba o dano. Até os inimigos que a gente enfrenta no jogo, tipo essas lombrigas voadoras... Parecem ter sido algum experimento, né? Sabe o que está faltando, galera? Zumbi. Zumbi para atacar fogo. Eu não vou lutar com esse lobo, não. Tchau, lobo. Vai embora. Tá, esses inimigos já tinham lá em cima. Nossa, uma árvore. Não! Ah, bati. Caramba, mano. Nesse inimigo. É aquela árvore que a gente enfrentou no começo, cara. Vamos usar Seal Holy Land aqui. Pra dar dano. É a melhor habilidade de dano que a gente tem. Essa deve estar com a vida cheia. Vou carregar a Soul Stone pra matar ela no próximo turno. Nossa, ela é muito forte. Eu sabia que ela era forte. Beleza. Causamos confusão na... Nossa. Ela vai morrer agora. Hanamushi nível 2 pra matar Grass King, que é planta. Morreu. Caramba. Se não fosse a habilidade de carregar dano. Ah lá, duzentão de XP, galera. Eu nem upei de nível. Faltou pouquinho, cara. Ah, faltou pouco de XP. Vamos usar aqui Combat Skill. Pronto. Não precisa encher a vida inteira dos personagens, não. Quem joga RPG, manja. Não precisa encher a vida de todo mundo toda hora. A não ser que você tenha MP infinito. Mas aí é o jogo fácil. Ai, caraca. Sai. Mais uma árvore. Vamos matar pra pegar nível. Matar pra pegar nível. Envenenamos ela. Rapaz, eu vou te dar pedrada. Pum. Será que dá pra matar ela num turno só? Será que eu preciso usar o Hanamushi nível 2? Não morreu. Vai morrer agora. Morreu. Ela é fraca, cara. Ela é fraca. Ela dá dano. Ela dá o mesmo dano que um herói... Que um herói meu dá. Ou é... Ah, não. Essa parecia fraca. Aprendi uma habilidade nova. Ahn... MP... Não. Vamos pegar... Vamos pegar... Eu não sei se eu pego defesa pra ganhar resistência, HP. Vamos pegar espírito. Que é o que a gente... Usa pra curar os aliados. Acredito eu que somente a cura também. Ou disponibiliza habilidades mais fortes de cura. Que no momento é o meu interesse. Eu queria pegar uma cura single target com a... Com a... Personagem ali. Nossa, eu tô agarrado. Olha! Um apartamento... Cara, esse lugar é um lugar futurista. Muito massa, né? Tomado pela natureza. Vamos carregar a pedra. E vamos dar um Hanamushi nível 2 aqui. Eita! O que que deu ali? O que que deu que o bicho ativou uma habilidade ali? Uma habilidade estranha. Nossa! Ok, entendi. Era uma habilidade de enxame, mas não funcionou. Não funcionou em mim. Se fudeu. Toma, Hanamushi nível 1. O que que vai ter nesse quarto aqui? Pra valer a pena a gente ter tretado pelo... Pelo lugar aqui. Ataque Sash. Isso aqui é item de... Isso aqui é item de que, mano? Olha só! Cinco de ataque. É meu. Caramba, gostei. Vamos nos apartamentinhos lá em cima, que eu não fui. Eu evitei explorar porque eu tava curioso com esse lado aqui. Mas agora a gente vai olhar. Caramba, olha essa vista, galera. Maluco! Olha essa vista. Caramba, e os gráficos nem tão no Ultra. Esse jogo é muito legal, cara. Esse jogo foi caprichado. Os caras que fizeram esse game realmente gostam de RPG, tá ligado? Eles souberam mesclar a beleza que é RPG com a atualidade, que tá faltando uns RPG assim. Esse RPG, ele tem um grande maneiro. Os personagens estão legais. Ah, o objetivo é lá pra frente. Ou não? Acho que o objetivo... É lá pra frente, mas não é por ali. Não é o único caminho ali. Pera, isso é uma arma? Esse tumba... Tumba não sei o que é uma arma? Tá, acho que é um item, né? Aparentemente é um item. Não é uma arma, não. Sai, cachorro! Sai, cachorro! Sai! Sai, whisky sachê! Não, whisky sachê é gato. Uai, como é que abre isso aqui? Ah, tem uma porta aqui, ó. Ai, caralho! Consegui fugir! Peguei um item ali que é uma slime pra todos os propósitos, né? Então deve ser um item de cura. Deve tirar um monte de debuff. É pra cá, mas aqui tem uma sala que eu não olhei. Vamos ver. Opa, não quebrou não? Eu pensei que fosse quebrar, que ia ter uma cinemática. A partir de agora você não pode mais voltar. Aí o jogo ia, sei lá, né? Fazer um drama ali, ó. Mas acho que não é da... Ah, droga! Fui pego pelo bicho. Não é dessa parte aqui do jogo nos criar uma tensão. De estar a qualquer momento... Podendo ser morto nem nada, né? Hanamushi shot. Como eles começaram batendo, não tem como eu não... Olha! Normal power absorve dano que dá... Ah, é legal. Eu ganhei uma habilidade de absorver o dano que eu dou. Absorver a vida do inimigo. Habilidades maneiras. Bem maneiras de se usar. Daqui a pouco a gente tá upando de nível. Não vou nem usar a poção dos personagens, galera. O foda é se vier uma planta gigante, alguma luta difícil. Aí eu tô ferrado, né? E você que tá assistindo aí? Já meteu o likezão no vídeo? Não tem desculpa, não, mano. Ah, eu tô no bloco de carnaval. Maluco, você vai pegar HIV. Se você não der like no vídeo, você vai pegar HIV. Seu pinto vai... Ficar cheio de buraco. E... E nenhum remédio vai funcionar pra você. Então, dê like no vídeo aí. Pelo amor de Deus. E deixa um comentário, né? Nossa senhora! Deu-me... Ah, deu-me explanta nojenta. Caramba, ela... Ela literalmente foi em cima da menina ali, né? Vou bater normal. Não, esquece... Ah, beleza. Foi no outro cara. Hanamushi Shot, nível 2. Pá, 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 pá. É muito dano, cara. Nossa senhora, é muito dano. Ih, morreu, né? Pedrada. Cara, que árvore forte. Ela acompanhada por um bicho é chata, porque ela não morre rápido. Ah, é. Peguei nível 15. Eu posso colocar ponto em espírito. Posso colocar em defesa. Sinceramente, eu vou colocar em espírito. Porque eu fiquei curioso. Talvez eu possa... Ganhar alguma habilidade nova. Ou ficar resistente a dano mágico. Que é uma coisa que eu fiquei interessado. Sai, cachorro! Ah, meu Deus do céu. Dá pra fugir? Não, a Shunia tá quase um pano de nível, vai. Cachorro, não mata a gente não, porra. Ah, deixa eu me curar. Nossa, me topei. Caralho, que personagem forte. Ela é muito poderosa, a Shunia, cara. A curinha single target da Shunia cura muito. Meu irmão! Quanto dano! Eu curei. E eles deram todo o dano de novo em mim. Beleza, recuperei MP. Eu pensei que eu fosse recuperar coisas quando eu upasse de nível. Mas não recuperou, não. Esse RPG é bem clássico mesmo. Ele é bem hardcore. Não é hardcore, eu diria. Mas RPG clássicos tem essas características, galera. Não sei se vocês já jogaram. Você não recupera a vida e a mana quando upa de nível nos RPG clássicos. Não é todo jogo que é assim, tá ligado? Não é normal isso. É só alguns jogos, só. Ambar 2X. Sai, 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 cuzão. Ah, sai. Pra lá é pura... Pra chegar do outro lado ali tem que ser pelo outro lado do lugar. Não desse lado aqui. Tem que passar pela porta ali pra chegar ali daquele lado. Vamos lá, vamos passar pela porta. Pache, pacu, papai. Onde está? Opa, primeiro piso do lugar aqui. Vai ter batalha de chefão aqui. Já estou vendo. Vamos salvar pra gente não voltar tudo? Eu fiquei curioso agora. Provavelmente vai ter batalha de chefão. Rimogiri, churipa... Vamos salvar aqui embaixo. Rimogiri Forge, que é o... Que é o lugar. Vamos vir pra esse lado aqui que é mais interessante. Olha o bichinho dando freestyle no alto ali. Sai, fiquei agarrado na mu... Ah! Nossa senhora, olha o tanto de inimigo. Vamos carregar seu stone. Eu vou apanhar, maluco. Olha o tanto de inimigo. Opa! Nossa! Engraçado como eles não conseguem envenenar ninguém, esses inimigos. É bem engraçado. Hell Freeze! Eu adorei ter uma habilidade em área com o nosso personagem aqui. Ah, uma coisa interessante, galera. Quem jogou os Final Fantasy antigos vai lembrar que existiam até quatro inimigos na tela pra gente enfrentar. Isso é uma característica desses RPGs clássicos. Bastante inimigos na tela. Quatro personagens na party. E quatro inimigos pra gente enfrentar. Bastante. Na maioria das vezes acontece isso aqui. A gente estompava eles. A Shunia pegou nível. Eu tô pensando em colocar... Ela já tem HP, ela já tem MP. Ah... Caramba. Ai, caramba. Vamos colocar em defesa. Pronto. Eu não quero que ela morra, cara. Coloquei MP e defesa, porque... É uma personagem que eu já vi tomar uns danos e ficar na metade da vida. Cara, não tem nada pra cá, mano. Tá de sacanagem. Índigo Stone. O que essa Índigo Stone faz? Eu fiquei curioso agora. Eu acho que é alguma arma. Isso aqui aumenta a defesa. MP Glo... Ah, isso aqui é bom. Não, a Índigo Stone é material, pô. Pensei que fosse algum item... Algum item de braçadeira, essas coisas. Algum acessório. Vamos dormir aqui de novo no acampamento. Vamos exploitar o acampamento, galera. Exploit! De acampamento! Eu não conseguiria dormir num lugar tipo esse aqui, mano. Não tem ventilação. Eu tô aqui no Rio de Janeiro gravando vídeo. Sábado de... É... Não sei se hoje é sexta-feira ou é sábado de carnaval. Deixa eu ver aqui no PC. Hoje é sábado de carnaval. Eu não aguentaria gravar... É... Dormir num lugar como esse no jogo. Essa porta não abre. Vou procurar outro caminho, beleza. Olha esse lugar, mano. Só tem a bioluminescência das plantas. Sai fora. Não ia conseguir dormir aqui, não. Ó, umas pinhoca voando. Nossa, eu ia dormir com uma mão na bunda. Eu ia dormir muito mal. Eu não ia conseguir dormir, não. Eu ia dormir tipo quando a gente dorme com a televisão ligada. A gente acorda todo fudido. Porque durante o sono a gente vai acordando toda hora. Olha, peraí, uma espada? Uma espada... Olha isso, cara. Conseguimos uma espada, cara. Dá mais dano contra a Graskin, que é bicho planta. Nossa. Obrigado. Tem uma árvore bem aqui. Eu não tô afim de lutar com você, não, árvore. Me deixa em paz. Nossa, eu tô catando tudo, galera. Tô explorando a porra toda. É assim que se faz, galera. Tá lismando fogo. É assim que joga RPG, mano. Não, a árvore veio até aqui. Ela tá me seguindo. Sai fora. Ah, a slime... A slime já tá cheia no inventário. Botou de volta. Mano, ela ficou... Eu vou ter que matar ela, cara. Ainda bem que é Graskin. É planta, né? Vai morrer rápido. Vamos lá. Hanamushi Shot. Mata alguém, filha. Boa, acertou a do meio. Balderbash vai matar ela? Pum. Não matou. Eu podia ter dado um dano em área que eu matava pelo menos um. Nossa senhora. Predador sexual. Olha lá o que ele fez. Deu dois chupiscos na menina, cara. Eu odeio isso, mano. Isso me faz lembrar do Dragon's Dogma. Quando tem um inimigo que é um ogro. Ou é um troll da flor. Agora eu tô em dúvida. Acho que os ogros no Dragon's Dogma eles adoram personagens femininas. Eles entram em Berserk quando você tem mulher no grupo. Quem jogou Dragon's Dogma aí comenta aí. Que eu acho que é isso. Olha que a nossa espada é bonita. Esses personagens que tem misandria, que dão dano no gênero oposto masculino e feminino são interessantes de se ter no jogo. Esses monstros, esses bichos. Ah, droga. Foi pego. O que é isso? O que é isso? Ah, Baldur. Seu Holy Land vai matar alguém. Matou os dois, mano. Que personagem boa, cara. Gostei muito dessa personagem munitica. Embora eu não tenha precisado usar tantas habilidades de suporte dela enquanto eu grindava. Ela se mostrou super eficiente em tudo que ela faz. Mesmo ela tendo poucas skills. Ó. Roupa, prova de fogo. Provavelmente vai ter um inimigo de fogo aqui, cara. Já tô imaginando já um inimigo de fogo que vai comer nossa bunda. Ah, não! Sai, planta! Porra, tô meio... Caraca, planta, filhinha da puta. Não quero lutar, não. Vai embora, vai embora, vai embora. Parece a aranha do Toy Story, a cabeça de boneca com cabelo queimado lá. Aqui o Cid depenou o brinquedo lá, transformou numa feminista. Sai. Vambora. Tem nada aqui? Por que tem esse lugar aberto aqui e não tem nada, jogo? Deve ser pra dibrar a aranha, né? Tem uns negócios que os caras botam pra gente usar, que a gente nem sabe que tá usando. Opa, tamo chegando no meio, galera. Vem, planta. Vem, planta. Vem, vem. Ui! Vamos vir aqui no fundo aqui. O que nós temos aqui? Oh, um monte de jardins pra nós. Tá, parece que tem um objetivo aqui. Vamos usar coisas, né? Encher HP. Pronto. Encher o MP, porque é importante encher o nosso MP. É importante. HP, não. MP, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá triste. Não fique triste não, Shunya. Esse caminho tá bloqueado também. Me desculpe. Não sou muito útil. Não se culpe, Shunya. Sem você, nós nunca teremos encontrado a caverna em primeiro lugar. Tem que ter outro caminho. Nossa, mas tá trancado mesmo. Tá nada. É só bater aqui, mano. Ah, não. Não acredito, tá? Ah, droga, mano. Não acredito, cara. Sério, Shunya. Porra, Shunya. Caramba, tu trouxe a gente pra um beco sem saída, Shunya. Caralho. Não vai encontrar seu pai, não. Você nunca vai encontrar seu pai. Olha o que você fez. Porra, nem pra achar um lugar que funciona. Uma porta que não esteja com defeito. Que menina... Porra, sem memória. Nova, nova. Não tem memória pra... Pra guiar a gente numa jornada. Eu que tenho que guiar. Eu que tenho que ser o cara que guia. Ela não guia. Vai ter chefão aqui, maluco. Teria sido muito mais rápido se a porta não tivesse fechado. Se o corredor não tivesse fechado. Você sabe o ditado. Devagar e sempre vence a corrida. Tenho certeza que eu vou encontrar outra... Eita! O que foi isso? Parece um animal. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Eu sabia, maluco. Eu sabia, galera. Vamos lá. Acampamento, hein? Eu pensei que fosse ter chefão lá do outro lado. Mas aparentemente vai ser aqui. Vai ser aqui no cantinho... Que a gente vai ser morto. Nossa, tá vindo. Ó o bicho vindo. What the fuck is that, man? Maluco. Parece o gato do Alice no País das Maravilhas, não parece? Pela deusa, é enorme. Parece estar de mau humor. Eu duvido que ele vai nos deixar a gente passar. Caramba, que bichão, cara. O que é que ele fez? Olha o dano que ele deu. Ele me queimou, velho. Que filho da mãe, cara. Vai tomar. Tomou veneno, otário. Toma, otário. Maluco, eu preciso curar o meu personagem que tá ferrado. Pera aí. 30 de HP. Não, eu preciso... Eu preciso usar a cura. Incapacitado, confuso, scout. Vou tirar o scout dele. Ih, mano. Ele não tá com scout, não. Ele tá com outra coisa. Ele tá com outra coisa ali. Ah, não. Saiu o debuff. Seja lá qual for o debuff, saiu. Toma dano de água, bicho de fogo. Eu tenho algum outro dano de água? Acho que eu não tenho, né? Estupor. Eu vou curar o meu personagem aqui com a... Com a Xunia. E vou bater no bicho de outro jeito. Nossa senhora. Toma. Ele é fraco contra a água, né? Cara, vou ter que servir de suporte com a Xunia. Coitada. Olha isso. A Xunia tá servindo de suporte. Vamos ao Siegel of Protection dos personagens. Que uma hora... Nossa senhora. Lança de fogo. É um desgraçado mesmo, não é? Toma água na cara, cuzão. Eu não tô conseguindo bater, galera. Vamos pensar aqui. Vamos mudar esse estupor nele. Porque ele vai ficar fraco contra... Magia, né? Ou não funcionou? Droga, não parece que funcionou, não. Tá, vamos mudar a regen. Pronto. Cura todo mundo. Não deu muito dano, não. Arranhão se ferrou. Nossa, de novo. Maluco. Vamos lá. Consegui deixar confuso com veneno. Sim, Fufu. Vamos ao... Electric Sparrow. Toma. Overzeal. Nossa senhora, minha filha. Tá bom. Vamos dar a Sandy. Pronto. Tamo no mesmo lugar. Eu vou dar a Sandy também com ele. Pronto. Tá todo mundo no mesmo anel. GG, mano. Carrega Soul Stone. Deu miso, otário. Deu miso, cuzão. Ahn... Balder Bash. Smash. Vou tentar dar veneno nele. Ae, deu veneno. Funcionou. Ahn... Ahn... Inferno Ring não vai dar dano porque ele é de fogo, né? Firinete também não... Vamos usar o Hanamushi Shot, nível 2. Ahn... Não foi ruim. Podia ter sido melhor. Regen. Espadada. Maluco. O inimigo não morre, galera. Vamos... Vamos recuperar... O MP da personagem. Da nossa healer. Nossa, quase matou. Quase matou o menino, cara. Deixa eu usar Season of Protection no menino. Toma. Quase que eu fui embora. Eu quero ser curado. Por favor, me cure. Eu acho que eu não vou morrer, não. Não morri, não. Imaginei. Consegui curar ele. Pronto. Tá vivo. Maluco. Que malandragem. Tamo vivo. Ahn... Será que dá pra selar o bicho? Vamos tentar. Morreu. Matamos o gato gigante de fogo. Purple Knight. Ganhamos até uma arminha. Uma arma boa, hein? Pra cair do chefão tem que ser boa. Caramba, tadinho dele. Morreu de boca aberta, mano. Isso é tudo? Acabou. Mas o pelo dele tá mexendo. Oh! Não, cuidado. Tá vivo ainda. Por que não nos deixa em paz? Não. Espera, tem algo estranho. Eu não acho que ele quer nos atacar. Nossa, arrombou o portão. Obrigado. Talvez não, né? Ele fugiu. Talvez não queira nos atacar mesmo. Olha. Atacou porque... Tava no caminho. Que poder! Ele passou pela porta. Eu fico surpresa dele ter tanta força sobrando. Olhando pelo lado bom, ele abriu um caminho pra gente. Vamos agradecê-lo caso vejamos ele de novo. Vamos fazer sim. Vamos continuar. Maluco. Vamos vir aqui. Vamos exploitar o acampamento. Desse jeito, a gente não gasta recurso, galera. Desse jeito, não gastamos o recurso. O importante recurso. Olha que falta de oportunidade de pegar os cadernos e ler aqui, galera. Pra gente adquirir mais historinha. O jogo não faz isso. O jogo não quer nos educar. O jogo quer a gente burro. O bicho foi pra cá porque eu quero explorar isso aqui antes de ir pra qualquer lugar. Eu não tô afim de... Maluco. Vou ter que enfrentar essa pedra. Cara, que bicho é esse? É, é Graskin, não é? Planta, não é? É, parece ser planta. Porque apanhou bastante... Apanhou bastante pra ela. Ahn, pedrada Pedrada no bicho de pedra Matou Caramba, quebrou O bicho A animação de morte do bicho é mó bizarra, mano Quebrou a cabeça do bicho ali, a pedrada Caramba Vou passar Passei, filha da... Aqui tem coisas que a gente não pôde pegar, galera Não podemos pegar Porque estávamos do outro lado Ahn, corre Ai, carai, consegui Ué, aqui tem um caminho Ahn, aqui é um caminho De subir, olha só É... Esse era o caminho que a gente não podia Pegar nada, era o primeiro andar, não era? Agora a gente vai poder pegar coisas que estão no primeiro andar Oh, era exatamente aqui nesse quarto Será que vai ter algo importante aqui? Minério Dinheiro E um energizador Nossa, mas que merda, cara Pensei que fosse ter uma arma nova Deixa eu ver a arma nova da Shunia Ahn, Purple Knight Muito melhor Recupera HP depois de toda a ação Nossa, muito melhor essa arma dela E, sei lá, né? O dinheiro que a gente catou aqui não é ruim também É a venda de um item desses que a gente vai se livrar Ou pode ser o custo de algum item também Nossa senhora Correndo das plantas que nem louco Sai fora que eu vou regar elas Vambora Abriu Um laboratório Caramba Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, galera? Essa sala tá diferente Ih, era usada pra algum tipo de experimento, talvez Olha pros livros e as prateleiras Pastas e livros, né? Deixa eu ver Hum, eu não consigo ler o que tá escrito aqui Tá escrito em Eldescript A língua antiga Esse era o sistema de escrita utilizado pelos Onvitai Kayan Nos tempos antigos Esse aqui parece que foi escrito em Eldescript Eita O que foi, Shunia? Achou alguma coisa, ela Você não deve ficar andando por aí sozinha, não é seguro Eita, uma caixa de presente Olha o que eu encontrei Um baú As cores estão sumindo, mas Tá em melhores condições do que as coisas por aqui Quando eu toquei Quando eu toquei A parede se moveu e o baú apareceu Alguma coisa está escrita Também está em Eldescript Ah, é Happy Birthday Happy Birthday Consegue ler isso? Eu não sei o que significa, mas sim É o que diz, eu acho Você acha? Tem algo dentro Caramba, ela abriu O que é isso? Que bicho é esse? É tão bonitinho O que estava fazendo aqui sozinho? Tá tudo bem? O que é isso? É tão abraçável É como se fosse um travesseirinho Posso abraçar também? A outra quer abraçar? Posso, podemos levar ele com a gente? Não, não precisamos de peso extra Mas é tão bonito É tão fofinho Munetica, você leva, não é? Pega ele também Posso? A outra querendo pegar Elas adoraram o bicho, cara Munetica, você deve parar com isso Olha lá, ele vai acordar Tem algo acontecendo com ele O que é isso? Me dá, me dá, me dá, me dá Eu desi... O que? Por favor, seja mais gentil Eu fui feito pra ser pisado por um elefante Mas isso não significa que eu gosto E eu não fui testado contra o estresse de ser esmagado por vários ursos polares O que? Embora eu não possa culpar você, é minha culpa por ser tão irresistível É difícil a vida de quem é popular Ele fala O que é você? Você não parece como qualquer criatura viva que eu já vi Talvez um tipo de monstro E quem tá perguntando? Você é Xi? O que? O que é Xi, mano? Então você é Xi? Eu não Você não é Xi também No caso, você deve ser Xi, correto? Sim, esse é meu nome O que? O que? A Xunia é Xi? Como assim? O que é um Xi? Xunia, você sabe o que significa? Eu disse que eu devo ser Então talvez eu seja Eu não tenho ideia do que significa Começando o registro de usuário Biometria, sequência iniciada Ô, louco Ele foi fazer alguma espécie de Feliz aniversário, Xi Meu nome é Halu Ou Haru Estou aqui para ajudar você no seu trabalho Amável e charmoso Unidade Halu Ah Entendi a sigla Começando hoje Vou estar Vou estar Olhando Vou estar olhando por você no lugar do meu criador Halu Que nome estranho Não zombi do meu nome, criança É um nome legal É um nome nobre dado a mim pelo meu criador Bom que seja Eu não posso esperar que uma pessoa ordinária como você aprecie Meu criador me ordenou que vigie você Que cuide de você E é o que eu farei Você queira Eu ando ou não Seu criador A pessoa magnífica que me fez Ele instalou uma cópia dessa personalidade em mim Para que eu Pudesse cuidar de você Sem isso eu ficaria entediado Quer dizer Eu não teria me importado De onde foi que eu tirei entediado Você é uma entidade fascinante Halu Agora Se a gente pudesse fazer alguma coisa com essas suas Com esse seu jeito rude Cuida dos seus problemas Ele é tão bonitinho De qualquer forma Deixe-me saber se você tem problemas que precisam ser resolvidos Eu não sou tipo gênio dos contos de fadas Que faz o que você pede três vezes Ele é mais falante do que todos nós Ah, talvez tenha algo que você possa fazer para nos ajudar Queremos ir para o andar de baixo Mas a porta está trancada A dor está trancada Eu ia falar Ah, isso é fácil Me dá um momento O que é isso? Minhas conexões não estão funcionando? Que estranho Sem isso eu não serei nem sequer capaz de fazer o update Parece que eu tenho que acessá-la manualmente Espere, é sério? Por que está tudo desligado? Preciso ligar a energia do gerador de segurança Do gerador de alimentação Ok, então o Halu É tipo um robozinho que segue a gente Será que o Halu faz algo? O caminho está aberto Beleza, ele abriu O que? Obrigada Não se preocupe Isso foi simples Qualquer coisa por você, Chi Ok, vamos ou o que? Caramba, está com pressa Você não vai ficar aqui o dia todo, vai? Quer dizer que você vem com a gente? É claro Não posso cuidar da Chi remotamente Posso? Sim, obrigado Halu Vai ser muito legal ter você com a gente Não, espere um minuto Você quer levar ele com a gente Quando a gente nem sabe o que ele é Munetika, fala com ela Não dá para levar ele com a gente Munetika Você quer se livrar de mim, Munetika? Bom, eu não sei como ajudar a Halu Vem com a gente Espera, o que? Está do lado de quem? Não tem nada a ver com o quão bonita é a criatura Sabe as palavras Vou abrir aquela porta para você Quer dizer, eu abri aquela porta para você, não abri? Eu posso ser útil de várias formas Não dá para deixar ele aqui sozinho Depois que ele ajudou a gente gentilmente, Oshito Você não tem coração? Sim, é como ele disse Você perdeu na votação Estou feliz em me juntar à sua party Isso vai para você também, Munetika Meu Deus do céu Eu desisto Ai, cara E aí? O que foi esse som, Halu? Foi uma notificação de quando eu faço amigos Caramba, ele tem barulhinho O Halu tem barulhinho, cara Ele tem barulhinho de quando ele faz amizade O que é isso? Ó, livros, galera Hum, tantos livros e eu não consigo ler nenhum São cartas, pictogramas Acredito que estão escritos em audio script Ah, sim, passam para mim Ah, ele pode ler Você pode ler? Claro, é fácil Esse aqui, por exemplo, está intitulado como Evitar o trabalho de maneira inteligente E o outro é maximizar os resultados com mínimos esforços Trabalhos que você pode fazer enquanto dorme São todos livros sobre ser um preguiçoso Acho que o dono era muito preguiçoso, né? Ih, isso é muito rude de assumir Então ele trabalhava bem? Ah, você nem... Você não entendeu Meu criador não pode ser descrito com coisas tão simplistas Eu não duvido Então ele era realmente incrível Ele deve ser um gênio Se ele conseguia fazer uma boneca como o Halu Apesar de ler Nada a pena Além de livros que deixam preguiçoso Isso não é ruim Queria poder ter conhecido ele Uma pena Caramba Ok, esse negócio aqui a gente não pega não? Pega não Ih, maluco Olha lá O que é essa coisa? Não tá no meu banco de dados E olha pra esse lugar Tá em ruínas Como se tivesse sido abandonado por séculos Ei Esse é feio Fica pra... Se afasta É perigoso, Halu Fica atrás de nós Você acha que eu sou bonitinho? Apenas? Eu tenho software de defesa pessoal Eu sou capaz de proteger você? O quê? Por que você não vê por si mesmo? Caramba Olha lá Tem uma barrinha Quando ele tá na pare Uma barra vai encher Ela enche durante a batalha Quando ela enche Em um certo ponto Os comandos dele ficam disponíveis Ele vai mostrar o que ele pode fazer Caraca Esse é o Halu Quando o botão do dínamo estiver carregado Você chama o Halu pro combate Quando ele se junta Outros membros vão sair Pra ele lutar com os inimigos sozinho Ele não tem MP Todas as ações requerem AP Ele vai sair da batalha Quando eu apertar Return Quando o HP dele ficar zerado Eu posso chamar ele Um número de vezes por batalha Enquanto eu tiver com o dínamo cheio Halu não ganha experiência O nível dele é de acordo com o do Oshitor Ah Vamos lá Choque Maluco Deu hit kill Caraca Ele deu um socão Na cara do bicho Hit kill Que que foi isso cara Fez pum Morreu O que que a gente pega aqui Defesa Espírito Vamos pegar HP Maluco O bichinho Deu hit kill O que aconteceu Isso foi incrível Halu Como você fez isso Você não vai durar muito no mundo Se você não tiver Se você tiver só uma carinha bonita Eu não entendo como você conseguiu isso Mas Foi uma grande ajuda Obrigado Mas não me peça pra fazer isso Toda vez que você quiser Tem certas regras Que você tem que usar Tem que respeitar No caso né Caramba Que foda Tá Então temos o Halu Retrying Ok Ah Dá pra começar Uma batalha de novo Isso enche Enquanto eu Isso enche Enquanto eu Exploro Beleza Então o jogo Adicionou muita coisa Pra gente galera A lot of things Galera É o seguinte Eu vou encerrar por aqui Muito obrigado Por terem assistido Esse episódio Foi do Do caralho Beleza É Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam De deixar o like Comentar E Halu Pra vocês Aí Beleza Tchau Comentem aí No final do vídeo Halu Pra eu saber Se vocês assistiram Até o final Tchau 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 Tchau